Olá, bom dia, você está no canal Professor Belay, hoje é sexta-feira, dia 18 de dezembro de 2020. 18 de dezembro era o prazo que o Diretor Nacional de Segurança, lá da República Popular dos Estados Unidos, brincadeirinha, lá dos Estados Unidos tinha para divulgar o relatório que aponta para interferência estrangeira nas eleições norte-americanas, só que o relatório foi adiado, mas falaremos disso mais tarde, aliás falaremos de três assuntos hoje, esse é um deles, é um assunto inquietante, mas falaremos de algo bastante preocupante também, vamos começar pelo preocupante. E um terceiro tema, lá no finalzinho, uma piada, é, vamos falar também de uma piada que está rolando por aí, então são três assuntos. Bem, o primeiro assunto importante do dia diz respeito a uma invasão de hackers no sistema de segurança nuclear norte-americana. Sim, senhor, pasmem os amigos. A matéria, que não foi, digamos assim, muito destacada pela grande mídia, pelo menos não até o momento, diz o seguinte, relatório mostra que hackers violaram o sistema de segurança nuclear dos Estados Unidos, essa matéria saiu no político, mas também foi replicada pela Warnett Daily. Autoridades das duas agências que mantêm o estoque nuclear dos Estados Unidos, o Departamento de Energia e as Administrações de Segurança Nuclear Nacional, dizem que hackers acessaram suas redes em uma operação de espionagem em massa. Funcionários dessas duas agências dizem que até meia dúzia de agências federais podem ter sido comprometidas. O relatório, citando autoridades diretamente familiarizadas com o assunto, disse que as autoridades estão trabalhando para fazer as notificações adequadas sobre as violações, após serem informadas pelo porta-voz do Departamento de Energia dos Estados Unidos, Roque Campione. As fontes disseram que havia atividade suspeita em redes pertencentes à Federal Energy Regulatory Commission e aos laboratórios nacionais Sandia e Los Alamos, no Novo México e Washington. Bem, a matéria segue dizendo que houve atividade altamente maliciosa sobre essas agências. A Agência de Segurança, Infraestrutura e Ciberespaço, cujo diretor é Chris Krebs, que foi recentemente demitido pelo presidente Donald Trump, após alegar que a eleição de 2020 foi a mais segura de todas, indicou esta semana que estava sobrecarregada e não podia ser capaz de alocar recursos necessários para averiguar a veracidade do relatório. Uma prioridade para os investigadores é determinar se alguma informação foi roubada, alguma informação relacionada aos mísseis nucleares norte-americanos. O ataque ao Departamento de Energia Atômica dos Estados Unidos é o sinal mais claro de que os hackers conseguiram acessar as redes pertencentes a uma parte central da agência, da Agência de Segurança Nacional. Acredita-se que os hackers conseguiram acesso às redes das agências federais ao comprometer a empresa de software SolarWinds, que vende produtos de gerenciamento de inteligência artificial para centenas de clientes do governo e do setor privado, relatou o político. Sim, porque todo grande equipamento nuclear norte-americano tem participação de empresas estatais, claro, e privadas também. O fornecedor, claro, evidente, fornece peças. Esses fornecedores de inteligência artificial fornecem equipamentos, peças, para depois serem montadas pelo governo, pela agência, pela área militar do governo. E aí, bem, aí já aconteceu, inclusive, no passado de aviões moderníssimos norte-americanos terem peças chinesas embarcadas. Peças feitas na China. E muitas delas mostravam defeitos. O mesmo acontece na área cibernética, ou do ciberespaço. Equipamentos do ciberespaço relacionados a armamentos atômicos norte-americanos. Tem peças, peças, fornecidas por empresas que talvez, talvez, aí há uma possibilidade, tenham as mesmas ligações com fabricantes lá da China, por exemplo. Isso é só um caso. E aí, pode ser também que os softwares tenham já aberturas. Ou, digamos assim, espiões embarcados em suas articulações para facilitar a vida dos hackers. Isso não foi divulgado. Estou falando por minha conta e risco. Em uma declaração conjunta com a Agência de Segurança Nacional, o FBI e o escritório do Diretor de Inteligência Nacional disseram Esta é uma situação em desenvolvimento. E, embora continuemos a trabalhar para compreender a extensão total dessa campanha, sabemos que este compromisso afetou as redes internas do governo federal. O Daily Mail informou que os Estados Unidos têm cerca de 5.800 ogivas nucleares, incluindo mísseis e bombas prontas para lançamento de submarinos, aviões ou terrestres, de lançadores terrestres. Os números e estados reais, entretanto, não são publicados. Muito bem. Agora, uma observação. É claro que tudo isso envolve gente muito poderosa. Não é preciso ser nenhum Sherlock Holmes para deduzir isso. É preciso ter muito poder para infiltrar hackers dentro do sistema de segurança que, por necessidade ou pelo óbvio, deve ser o mais seguro de todos. Bem, independentemente desta dedução óbvia, a questão de uma semana, no dia 10 de dezembro, uma matéria também inquietante, neste sentido, foi publicada lá em Israel, no Jerusalém Post. A matéria dizia o seguinte. Apesar das tremendas capacidades de Israel, as ameaças cibernéticas que o país vem enfrentando continuam a crescer conforme o recente ataque de Hemsomware, um software malicioso, um vírus de computador, contra a gigante de seguros israelenses, a Shirbet. Poucos dias após o ataque ser anunciado, e suas consequências ainda não conhecidas, a Checkpoint, líder global em segurança de rede, anunciou que entre setembro e novembro, Israel viu um forte aumento nos ataques de Hemsomware, possivelmente incluindo ataques com apoio de um Estado-nação. Aqui a matéria não cita diretamente o Irã, mas juntando outras informações a esse respeito, as páginas do Jerusalém Post já chegaram a dizer que não só o Irã estaria envolvido nesses ataques, como também a Coreia do Norte, em união com o Irã. Abre aspas, o inverno cibernético está chegando, e é mais rápido e mais forte do que as piores estimativas, alertou Igal Una, chefe do Diretório Cibernético Nacional de Israel, em uma entrevista realizada antes do ataque à seguradora Shirbet. Ele diz, armas cibernéticas podem ser comparadas às armas nucleares em seu poder destrutivo, mas a facilidade com que podem ser obtidas ou usadas torna as mais semelhantes a uma lança num arco e flecha, ou seja, pequena, barata e eficiente. Isso comparado a uma arma de fogo, por exemplo. E também mais silenciosa, claro. O custo de um ataque fracassado é muito menor, pois a arma geralmente é um código baseado em letras e números feitos por homem, uma criptografia. Em seguida, observou ele, o Fórum Econômico Mundial publicou um relatório anual de risco global que classificou a ameaça cibernética como a ameaça humana de maior peso hoje no cenário mundial. Mas, ao mesmo tempo, a maior ameaça também é relativamente a mais fácil de lidar em comparação com outras ameaças feitas pelo homem. Começa no nível dos indivíduos, vai para organizações e depois para o nível estadual. Bem, é aqui que a pista do que pode estar acontecendo nos Estados Unidos aparece. Tudo começa no indivíduo. Bem, o indivíduo geralmente mostra talento nesta área quando surpreende outros hackers mais experientes. Eles podem estar em qualquer lugar. Podem acessar uma rede de computador, num shopping, por exemplo. Podem entrar dentro de um sistema de segurança, do banheiro de um boté, por exemplo. Mas outros hackers sabem o que está acontecendo. O que pode acontecer a partir daí é um grupo muito bem estruturado financeiramente chegar a esse hacker, prometer-lhe mundos e fundos, ou melhor, dar-lhe uma boa vida financeira para que ele atue em conjunto com outros hackers no mundo, formando um grande exército cibernético. Bem, e se isso parecer loucura, vamos lembrar uma informação que saiu no começo desta semana. O Black Lives Matter, que surgiu de repente por conta de um crime praticado por um policial contra um afrodescendente nos Estados Unidos, arrecadou, nos poucos meses de existência neste ano, mais de 10 bilhões de dólares. Alguém duvida que tem gente muito poderosa por trás de tudo isso? É claro que não. Outro detalhe que muita gente poderosa está por trás de tudo isso é o fato do Irã estar injetando dinheiro no Hamas e na autoridade palestina como se dinheiro caísse do céu. Acontece que para o Irã cai do céu mesmo. O Irã está com um problema seríssimo. Um problema econômico muito profundo. A sua economia está estagnada. Seus custos, o custo de manutenção do Estado é pesadíssimo. O país precisa de reformas em infraestrutura em todas as suas dimensões. Não obstante, tem dinheiro sobrando para investir em armamentos e também em grupos radicais fora do país. De onde vem esse dinheiro? Eu já disse aqui, a União Europeia tem mandado através de Alemanha e França muita grana para o Irã. Mas não fica só nisso não. Bem, essa é a notícia preocupante. Existe um grupo muito forte com sede, provavelmente, em algum país, em alguma nação com dinheiro sobrando a dar com o pau, como se dizia antigamente e está usando toda a tecnologia possível para infiltrar-se nos sistemas de segurança, sistemas nucleares dos Estados Unidos e Israel. O que pode vir de bom dessa história? O que nos espera um futuro muito próximo? Um inverno nuclear, como diz o Jerusalém Post? Pois é, essa é a notícia preocupante. Não devemos jamais duvidar das más intenções de quem está por trás de tudo isso. Bem, a notícia inquietante, essa é a notícia preocupante. A notícia inquietante do dia diz respeito ao diretor de inteligência nacional, John Ratcliffe. Ele deveria apresentar, hoje, um relatório dizendo o quanto houve de interferência estrangeira nas eleições norte-americanas. Não o fez. Alegação? Bem, a alegação é um tanto estranha. As informações são muitas, mas ele preferiu adiar para não dar a impressão de que o relatório tem cunho político. É, mas também porque muita gente do Departamento da Diretoria Nacional de Segurança, Lênios funcionários, funcionários de carreira, não estão satisfeitos com isso porque no passado, não muito distante, coisa de quatro anos atrás, eles mandaram também para a Casa Branca um relatório para Barack Obama, dizendo que houve interferência da Rússia nas eleições de 2016 a favor de Donald Trump. E agora, tem agora, eles estão um tanto quanto, muitos desses funcionários, desconfortáveis em ter que apresentar outro relatório dizendo, dessa vez, que houve interferência da Rússia, da China e do Irã nas eleições norte-americanas. O relatório não tem data para sair, era para sair hoje. E talvez seja só isso que Donald Trump esteja esperando para acionar a Ordem Executiva de 2018, que lhe dá poder de parar todo o processo eleitoral deste ano, uma vez comprovada pelo Departamento Nacional de Inteligência, que houve interferência estrangeira. Barack Obama não pôde fazer isso, porque esta lei, esta Ordem Executiva, foi assinada por Donald Trump. Barack Obama já não estava na Casa Branca em 2018. É isso aí, meus amigos. Bem, vamos à piada. Piadinha para encerrar os trabalhos dessa manhã. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro fez a sua tradicional live, a live da quinta-feira. Bem, depois dessa live, houve um certo desconforto lá nos Estados Unidos, à esquerda, o Partido Democrata Norte-Americano. Eles bateram na cabeça e disseram, pô, se nós soubéssemos tudo isso antes, não teríamos demorado tanto e gasto tanto dinheiro para derrubar Donald Trump. Era tão mais simples, era só importar a direita brasileira, substituir a direita americana pela direita brasileira, e estaria tudo resolvido. Donald Trump já teria caído há muito tempo. E o mais engraçado da piada é que os americanos já sabem que esta direita que está, ou poderia, em tese, derrubar Donald Trump, já está lá. Na Virgínia. Com todo respeito, claro, o professor Olavo de Carvalho, mas a piada até que é engraçadinha. Até depois.